Fala pessoal, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. Essa é uma sexta-feira decisiva para as eleições de 2022. Hoje é o último dia de prazo para registro das candidaturas e formação das chapas para a disputa dos governos nos estados. A grande treta do momento é a do PT do Rio de Janeiro com o deputado federal Marcelo Freixo. O PT que ensaiou romper com a candidatura de Marcelo Freixo ao governo do estado pela insatisfação com o fato de o PSB, partido do Freixo, ter, assim como o PT, candidatura para disputar o Senado no Rio de Janeiro. Pois bem, houve uma reunião na quinta-feira para tratar do assunto e no final da tarde de quinta-feira o principal articulador da proposta de rompimento do PT com o Marcelo Freixo decidiu dar um passo atrás. Eu conversei com o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, e ele disse que em nome do palanque estável para o ex-presidente Lula no estado do Rio de Janeiro, em nome disso, ele recuava, estava recuando e propôs à executiva nacional do PT que não mais discutisse um rompimento com o Marcelo Freixo. E sim um outro tema, a possibilidade de que o ex-presidente Lula tenha dois palanques no Rio de Janeiro. E nos bastidores há dois entendimentos que estão consolidados, a ver se se confirmam agora na reunião de meio-dia e meia, daqui a pouquinho, na hora do almoço, o PT está batendo esse martelo. O primeiro entendimento que se tem, o PT do Rio, depois de tanto pressionar para que o PSB tirasse a candidatura de Alessandro Molon, acabou topando. Vai topar disputar André Siciliano e Alessandro Molon, partidos que vão estar formalmente coligados no Rio de Janeiro, como estão a nível nacional, vão disputar uma mesma cadeira para o Senado. E a outra proposta que está dada, a formação de um palanque duplo para o ex-presidente Lula no Rio de Janeiro. É o que quer Washington Coacoa, o vice-presidente da Legenda, que Lula possa estar presente no palanque de Rodrigo Neves, candidato do PDT, partido do Ciro Gomes. Rodrigo Neves tem uma relação próxima com o PT e desde pelo menos janeiro tem gente defendendo que o PT faça dessa forma. Apoie formalmente Marcelo Freixo e também esteja no palanque de Rodrigo Neves. Foram meses e meses e meses de treta, de confusão, a gente falou bastante sobre esse racha na esquerda do Rio de Janeiro, uma esquerda que parecia que ia andar unida, rachou para no final se unir um pouquinho, mas vai caminhar, na verdade, sempre um pouquinho dividida. É esse o cenário que se tem por enquanto. No PT do Rio e na esquerda fluminense tudo pode acontecer, mas o Bartelo será batido hoje a partir das 12h30 dessa sexta-feira decisiva para os partidos políticos todos e vamos acompanhar o que vem por aí. Volto com vocês.